e aí é o que eu falo é do canal me fala Matheus então mais um vídeo aqui galera vamos estar jogando um jogo de moto que vai ser eu vou fazer que tipo vai ser um motovol mas eu jogo que esse daqui ó fácil motociclo né É isso mas vocês coloquem no ar Jogos do XJ6, aí você vai contratar a moto Aqui, e vamos lá Aí eu tô, eu estava lá ontem Aí tô com a primeira moto, ainda não peguei muito dinheiro não Você começa com essa daqui, ó galera Essa daqui, que tá aqui no jogo, essa daqui, ó Essa mesmo, ó Ela é chave, chavosa, né E rabitona, sacando, né Aqui, você escolhe quando tiver dinheiro e pode liberar essas motos Quando você solta com essa Aí, daqui a pouco eu volto Vamos já estar no motor, volto Já volto E galera, voltamos aqui Aqui acelera, aqui freia Aqui eu tô, bom, ontem, escando Aí aqui é pra virar Aí você começa com esse daqui Aí, você clica aqui no jogo Ontem é setinha e muda Aí também nessa câmera aqui, ó Pra mudar a câmera Que eu já tô, né Né, no motor vlog E tem aqui a estranhinha Que é pra você pegar Eu vou virar, eu vou virar de novo Aqui E vou me pegar A impressão minha Ou eu já fiz nesse mapa Não, não A impressão minha Cadê a estrela, cadê a estrela Cadê a estrela que eu tô procurando Pegar Né, eu sei Eu vou me acelerar a moto Que mal Batur 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 Vamos, acelera, vamos logo, tio, uhul. Como eu jogo, vocês estão percebendo que não tem quase nenhum carro, não estão percebendo? Eita, tem um vídeo bugado. Vamos, tchau, aiul. Achei uma estrela! E eu vou corro lá! Só vai ser nesse vídeo, no YouTube vai ser lá! Eu sou a primeira pessoa! Ou seja... No Turbo, às vezes, às vezes, ela empolga no Turbo! A conta sim galera, não é o fulão, a conta zero, vocês ficam aqui, é fulão, eu vou lá Eita, eita, fez o negócio, deu um fulho lá, deu um fulho, deu um travado Um beijo todo mundo, meu beirinho, deu um fulguardo, fez o lugar louco Fazem o tipo de motocidade, a estrela vai sair de população E aí, você tá subindo, não é? Nossa, galera! Galera! Estrela? Estrela? Ela puxou o grau, puxou. Estão vendo que puxou? Estou falando que está ruim. Estou falando que está ruim. Estrela? 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 E também sonhado com o mundo. Uau! Tch, tch, tch. 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 Tch. E a galera se liga assim por aqui Deixa eu apagar essa última estrela em vídeo Espera aí Eu vou aqui uma estrela Aqui peguei dois